Olá, sejam bem-vindos ao Estação Cultura, mais uma edição que está chegando até você. E hoje nós vamos falar do show Luiz Carlos Borges em Concerto, no Teatro São Pedro. Tem detalhes da programação do Festival Fantaspoa 2017 e o show Sweet Caymmi, com Betty Krieger, Luizinho Santos e Elinka. É com vocês! Quando quebra na praia, é bonito, é bonito. O mar pescador, quando sai, nunca sabe se volta, nem sabe se fica. Quanta gente perdeu, seus maridos, seus filhos, nas ondas do mar. O mar, o mundo quebra na praia, é bonito, é bonito. O mar, o mundo quebra na praia, é bonito. O mar, o mundo quebra na praia, é bonito. O mar, o mundo quebra na praia, é bonito, é bonito. Obrigado pessoal e no próximo bloco tem mais música aqui no Estação Cultura. E o Fantaspoa, Festival de Cinema Dedicado a Filmes do Gênero Fantástico, chega à sua 13ª edição. O festival vai ocorrer entre os dias 19 de maio e 4 de junho, no Cine Santander Cultural, em Cinemateca Capitólio. E para falar da programação, está aqui um dos organizadores, o João Pedro Fleck. Tudo bem? Tudo bem, Luiz. Bom, vou começar te perguntando quais são os filmes, que tipo de filmes se enquadram neste gênero fantástico. Então, o gênero fantástico tem principalmente uma tríade de gêneros, que a gente chama, que são o horror, que é o mais predominante, assim, que a gente recebe muitas inscrições, é o que o pessoal mais faz e assiste, a ficção científica e a fantasia. Esses três são os principais gêneros, mas o festival também abarca suspense, animação, comédias que fujam do convencional, assim, digamos que o que não está dentro de uma história real, dentro de uma história que seria, assim, uma ficcionalização de uma história, pode ser considerado cinema fantástico. E para essa edição do festival, como é que foi feita a seleção? Então, Newton, a gente está recebendo atualmente mais de 2 mil filmes por ano. Este ano a gente recebeu mais ou menos uns 2.150 de, eu diria, uns 70 países diferentes para que a gente pudesse fazer essa seleção. Difícil, né? É bem difícil. Cada vez se torna mais difícil, principalmente, assim, que a gente começa a ter relacionamento com alguns realizadores ao longo dos anos e aí o pessoal começa a perguntar, pô, por que que não foi aceito? E aí a gente explica, pô, esse ano não deu, não fechou bem. E no caso deste ano, foram mais de 100 filmes? Sim, a gente vai ter mais ou menos uns 60, 65 longas de exibição e o restante são daí nas mostras de curta-metragens. E a maioria da América Latina, a gente pode falar de uma cara do cinema fantástico na América Latina? O que a gente percebe é que a América Latina tem produzido cada vez mais cinema fantástico, tem um foco principal dentro da Argentina, a Argentina é muito forte. A gente tem um total de 13 longas-metragens da América Latina e Espanha, sendo que desses, metade vem da Argentina, é onde tem o principal foco de produção. E do Brasil, esse ano, a gente tem três longas-metragens em competição. Convidados especiais também? Temos muitos convidados, o total, assim, a gente tem mais de 40 vindos de diversos países, e isso apenas internacionais, né? A gente tem três homenageados, que são o Jeff Lieberman, a Kate Shee, que é a primeira vez que a gente está homenageando uma mulher dentro do festival, porque é algo raro, assim, esse ano a gente tem a presença de várias diretoras de gênero fantástico, e o Bill Plimpton, que é o maior animador independente do mundo inteiro. Como é que vai funcionar o festival durante a programação? Assim, todos os dias o festival conta com cinco exibições diárias, sempre às 13h30, essa só no Santander, às 17h19, 15h17 e 19h nas duas salas, e às 21h30 aí só na Cinemateca Capitólio. Todos os dias os ingressos, o pessoal pode comprar antecipadamente, mas também tem ingresso na hora para vender. O ingresso tem um valor único e promocional de R$ 10,00, e as atividades formativas e atividades paralelas são todas gratuitas. Sessões comentadas também? Todo dia, a gente tem em média duas sessões comentadas por dia, uma em cada sala de cinema, e os diretores vêm para cá exatamente com o objetivo de ter esse contato com o público. E é muito bacana que a gente conta pelo sexto ano consecutivo com a apresentação da Petrobras, que permite que a gente traga todo esse pessoal para cá, que é o principal custo do festival. Cursos? Cursos. Nós temos seis cursos de animação, produção, criação de storyboard, animação, e fogos e efeitos especiais no cinema, pirotecnia. E para completar, a gente tem um curso de atuação. Isso aí vai acontecer sempre aos domingos dentro do festival. E o bacana é que a gente está propondo, além de ser uma atividade gratuita, o pessoal não vai ter que fazer a inscrição prévia. Só chega uma hora antes do curso, vai ter toda a inscrição na hora. O pessoal aproveita o curso, faz o curso e no final já sai com o seu certificado. Legal, João Pedro Fleck. Muito obrigado pela tua participação aqui. A gente vai acompanhar durante todo o mês de maio, início de junho também, a programação do 13º Fantaspo, que acontece então de 19 de maio a 4 de junho. Programa-se na próxima terça-feira, a partir das 7 da noite, a Biblioteca Pública do Estado promove o pré-lançamento do novo CD do músico uruguaio Leonardo Dias Morales. Uma mistura de ritmos do projeto Chapéu Acústico. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. O Estação Cultura está de volta agora para um bate-papo com o músico Luiz Carlos Borges. Sábado e domingo ele faz show no Teatro São Pedro, com um apanhado dos seus 55 anos de carreira, em especial as canções que integram o novo álbum Dose Dupla. Tudo bem, Borges? Tudo bem, que prazer voltar aqui na Estação. Alegria, gente. Prazer te receber também, mas Borges, está lançando este novo CD, Dose Dupla. Como é que foi a escolha do repertório? Eu estou recuperando e resgatando algumas canções que estavam escondidas em discos antigos. Você lança um disco com 12, às vezes 14 canções, e uma ou duas anda, toca em rádio, você leva para o show porque está tocando nas rádios, e acaba quase que escondendo automaticamente canções que têm muito sentido na sua trajetória, na sua carreira. Então eu fiz isso, pincelei canções de vários discos meus, remasterizamos, e lancei como disco 2 um álbum que foi gravado e lançado somente na Europa no ano de 1992. Se chama Gaúcho Raider, que é uma gravação feita com o grupo Alma, composto pelo Alegre Correia, Gringo Sagerato, Fernando Paiva e Cláudio Frazer, que é a turma de brasileiros gaúchos que moravam em Viena na época que gravamos esse disco. Já recém consegui a liberação e lancei o Gaúcho Raider aqui. Também está lançando este livro aqui, o Songbook, A Alma Atada na Gaíta. Isso. Estou com muita alegria e emoção com o lançamento desse livro, viu? Porque esse Songbook é a certeza da continuidade do trabalho da gente, né? Então ali as partituras, Eu não escrevo, eu estudei um pouco de música, mas eu tive que chamar amigos para colaborar nesse sentido de fazer a transcrição das canções. E além de a história, está muito bem contada pelo Vinícius Brum, que colabora aí com o texto, nos entregando coisas pontuais assim da trajetória do gaiteiro cantor. E como é que vai ser o show no Teatro São Pedro? Então, no teatro a gente vai ter vários momentos da composição minha. Eu estou trazendo coisas, inclusive do tempo de baile com os irmãos Borges, os vaneirões assim, bem daqueles de baile velho, antigo, das bailantas de fronteira, sabe? E também estou trazendo uma linguagem que tem um pouco desse disco, Gaúcho Raider, que eu fiz com o Alegre e o Gringo, basicamente violão e, aliás, violão, guitarra e contrabaixo, com uma linguagem muito universal, muito atualizada, sempre, porque é a forma que eles tocam, e que me passaram muito na época em que eu propus coisas da regionalidade para eles, e eles me passaram coisas de uma linguagem que até então, naquele período da minha trajetória, era um pouco desconhecida ou distante para mim. Então, eu assimilei bastante esses gostos e esses estilos e veias musicais e trouxe para dentro da minha composição. O São Pedro vai ter também música inédita, tem umas três ou quatro canções inéditas, lançamento de coisas guardadas que estavam paradas, e com uma banda maravilhosa, né? Quem vai estar contigo? No violão Yuri Menezes, no contrabaixo e vocal Rodrigo Maia, no teclado e piano Christian Esperandir, na bateria Ricardo Arenhalst e na guitarra Roger Torres, que é lá de Curitiba. Uma super turma, né? É uma turma com a sonoridade muito boa, a gente conseguiu. Estou muito contente com os ensaios, eu acho que a estreia vai ter força, viu? Mas e o CD? Onde é que o pessoal encontra? O CD vai estar disponível através do site, www.luiscarlosborges.com, na página, né? E também vai ter no teatro, vai ter durante os shows, vou sempre carregar, não somente no São Pedro, mas em outros lugares também que a gente for cantar. E em algumas lojas do ramo que ainda não fechamos, porque acabou de chegar, né? Faz três dias que chegou, e a gente está começando a divulgar em função do show. Que legal. Prazer te receber aqui, Boris. Muito obrigado, eu gosto muito do Estação, estou sempre atento. Lembrando então que o show Luiz Carlos Borges em concerto acontece sábado, nove da noite, e domingo, seis da tarde, no Teatro São Pedro, Praça da Matriz, sem número. Olha só, tem mais música aqui no Estação Cultura, a gente está aqui com essa grande equipe aqui do show Sweet. Karine, é com vocês. Marina, morena, marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreceu, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei, muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina, morena, mas eu tô demais. E quando eu me zango, eu tô demais. E quando eu me zango, eu tô demais. Amorreci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango, Marina Eu não sei perdoar Eu já desculpei tanta coisa Você não arranjava outro igual Desculpa, Marina Morena Mas eu tô de mal De mal com você De mal com você Domingo 30 de abril, dia do aniversário de nascimento de Dorival Caymmi Um tributo ao compositor baiano vai ser realizado no Café Fonfon Luizinho Santos, Betty Krieger e Elinka Apresentam o show Sweet Caymmi Tudo bem, pessoal? Tudo jóia Luizinho, como é que foi fazer essa seleção do repertório? Você tem uma aproximação familiar aí com o Caymmi, né? Pois é, tem uma história de família aí que meu pai era muito amigo dele Então, o repertório do Caymmi é uma coisa assim Ele tem várias vertentes, vamos dizer Tem a parte praeira que a gente escolheu Tem a parte de samba, tem a parte de samba-canção também Acho que até o Caymmi foi, de uma certa forma Um precursor da Bossa Nova O influenciou também E não é fácil porque são muitas Assim, obras-primas, vamos dizer O Caymmi era um cara meio genial, vamos dizer Um músico intuitivo Que tem uma história muito interessante dele Que exemplifica bem o grau de genialidade dele Que uma vez ele chegou para o Radamés em Atali Que é músico gaúcho, maestro, arranjador da Rádio Nacional E disse assim Radamés, estou pensando em estudar música E o Radamés olhou para ele e disse Caymmi, por favor, não faz isso Não estuda Como está, já está muito bom Não precisa estudar música Elinka, o repertório do Rival já fazia parte da sua trajetória? Ou está chegando? Eu cantei alguma coisa enquanto eu tinha um trio De música brasileira Mas eu sempre quis poder passear na obra inteira Então está sendo uma realização de um sonho Esse show para mim E ao mesmo tempo que é uma alegria É uma responsabilidade enorme também Porque justamente por essa diversidade da obra dele Te faz ter que, digamos assim Desenvolver todos os tipos de interpretação possível Então, além de uma coisa mais leve Mais descompromissada Também tem aquela coisa mais Meu Deus, estou falando do mar Que, né? E a manjar que leva os pescadores embora Enfim, tem toda uma dor Ao mesmo tempo E uma alegria Então é tudo Abaco uma vida Peste dia 30 agora O Dorival Caim estaria fazendo 103 anos Ele nasceu em 1914 É uma obra que atravessa gerações A gente pode perceber Pelo menos um pouquinho que você já mostrou aqui Que são canções que estão no nosso imaginário Dos brasileiros É, eu acho que ele é um dos pilares Da composição brasileira Eu acho que, como o Luizinho falou Ele tem uma obra vasta No sentido Mesmo sendo intuitivo Ele era um compositor que se deixou influenciar Por música italiana Música brasileira Música de todo tipo Porque a família dele era muito musical E eu acho que ele conseguiu trazer isso Para as canções dele Para nós foi uma dificuldade conseguir um nome Então a gente pensou em Suíte Caim Porque a gente não conseguia separar uma coisa da outra A ideia de Suíte é de uma coisa que não termina As obras dele são muito vivas Que nem a Ilinka falou também Então, bem interessante pensar nisso Elas estão vivas ainda Luizinho, próximos projetos do trio Então, agora em junho a gente tem Chico Buarque Depois a gente vai ter do Lobo A gente vai fazendo um passeio pelos aniversariantes do mês A gente escolheu Até essa história do Caim foi engraçada Porque o show não era para ser dia 30 E aí a gente teve que trocar a data E caiu exatamente no dia do aniversário dele E eu acho que o homem andou mexendo os pauzinhos dele Ele chamou Porque em janeiro a gente fez o do tom no aniversário do tom Exatamente Mas depois tem Caetano também Agora eu lembrei que esse ano O Caetano, o Gil e, se não me engano, o Moraes Moreira Estão completando 75 Milton Nascimento, Edu Lobo E também mulheres compositoras É, no final Legal, muito obrigado pela participação de vocês Obrigado Aqui na Estação Cultura Então o show Suíte Caim Ele acontece domingo, 8 horas da noite No Café Fonfon Rua Verde de Castro, número 22 E para terminar Vamos Rosa Morena Rosa Morena Aquela que usa uma rosa Rosa Morena Onde vais Morena Rosa Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa Morena Morena Onde vais Morena Rosa Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa Morena Morena Rosa Rosa Morena Rosa Morena Rosa Morena Está esperando Esperando Pra te ver Deixa de lado essa coisa de dengosa Anda rosa Vem me ver E deixa de lado essa coisa Vem pro samba Vem samba Que o pessoal tá cansado de esperar O Rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Morena é rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Vem no cabelo e esse andar de moça 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 Legenda Adriana Zanotto